E o Bom Gosto avança para o fora, tenta a primeira colocação com o Fantástico, vai cá para o fora, Olimpica Nói, Bom Gosto pelo meio, Bom Gosto avança, Olimpica Nói, a máquina sim, o corpo inteiro com uma faixa final, Olimpica Nói, Bom Gosto... Mas, Vini, fala dessa vitória aí. Poxa, me arrepio só nas tocadas. Arrepiando. O maior prazer do mundo é esse aqui, vestir a safada e passar na frente. Agora ele tomou juízo e vai pra frente. Na minha opinião, entre os três melhores da Cábia, o Mozilla está indo e eles. Então vamos esperar só a vitória dele. Só ele ter cabeça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí